Galera, a próxima música é da minha autoria e eu vou apresentar pra vocês hoje. Essa música é só pra explicar pra vocês. Eu escolhi tocá-la aqui porque faz parte desse momento que eu tô passando. Ela se chama Faça e fala sobre esperança, sobre sonho. E graças a Deus meu sonho foi realizado nessa jornada que todo mundo sabe que eu vou assistir The Voice Brasil. E essa música é muito especial pra mim. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Luz vem e o vento sopar Luz esconda pra não enxergar Luz é forte só pra não falar Não se engane se o vento assoprar Não se engane se o vento passa por todo o mar Não se engane se o vento passa por todo o mar Não se engane se engane se engana Não se engane cria Não tenha medo, faça seu amanhã Sonhe seu sonho, não precisa nem vai tentar Seja você em qualquer lugar, mostre o que é em seu coração Logo você vai estar, tanto sonho que realizou Uma força vida sem pragerar, o vento a sonhar Cada vez que o tempo ganhar, pode impedir de levantar e lutar Se a melodia o surdo pode tocar, você pode ir a qualquer outro lugar Cria, se impede de sonhar Não tenha medo, faça seu amanhã Não tenha medo, faça seu amanhã Sonhe seu sonho, não precisa nem vai tentar Seja você em qualquer lugar, mostre o que é em seu coração Como você vai estar, tanto sonho que realizou Deus da vida sem pragerar, o vento a sobrar Deus da vida sem pragerar, o vento a sobrar Tan veca-sem, onde é em seu coração Só que eu vai estar, tanto sonho que faz mais É per Ex manger Obrigada.